Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. Bom, existe um ditado que já se tornou até um ditado popular na internet, que fala que quando vejo quem está contra Bolsonaro, tenho certeza de que estou no caminho certo. E quando eu ouço a quantidade de vagabundo, corrupto, pessoas ligadas a partidos, que durante anos dilapidaram a república, vilipendiaram a nação, se esbaldaram nos maiores casos de corrupção, querendo vir aqui para falar de corrupção contra o governo Bolsonaro, eu tenho certeza de que esse ditado se encaixa muito bem à nossa realidade. E ontem a gente viu, ali no Salão Verde, essa máxima se materializando. Nós vimos partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, até aquelas legendas mortas, PCO, PCB, que não tem representatividade alguma no Brasil, UP, junto com o MBL, que é a esquerda derretida, a esquerda derretida e a nova esquerda, Joyce, Frota, todos pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. Super pedido de impeachment, frise-se. Super pedido de impeachment. Aí eu ouvi até deputado aqui dizendo, comemorando esse super pedido de impeachment, que não durou nem um dia. O super pedido de impeachment, eu acho que foi... Não é super, tinha que ser pedido de impeachment de flash, porque de super não teve nada. Se teve, teve a kriptonita que fez com que morresse muito antes de poder estar voando. Esse super pedido de impeachment é mais uma demonstração do desespero da oposição. Desespero da esquerda, que não sabe mais o que faz. Cria-se narrativas atrás de narrativas todos os dias. Todos os dias. Contra o presidente, contra o governo. E o presidente só se fortalece, só sai fortalecido. Esses que se locupletaram na corrupção dos governos anteriores, que inclusive tem como ser o ídolo máximo, o maior vagabundo da história do país, o maior ladrão do país, Luiz Inácio Lula da Silva. Que moral que esses caras têm para pedir impeachment e para falar de corrupção. Impeachment é coisa séria, gente. Está sendo prostituído o Instituto do Impeachment. É coisa séria para quando tem crime de responsabilidade. E aí, não satisfeitos, eles sempre criticavam que nós fizéssemos manifestações em apoio ao presidente Bolsonaro, que o presidente saísse em motocicletas. Mas quando percebem que estão perdendo na narrativa e estão perdendo nas ruas, começam a fazer as suas manifestações. Convocar esses atos para as ruas, que dá meia dúzia de gatos vermelhos, não são nem gatos pingados, meia dúzia de gatos vermelhos, e mostra que perderam o poder de mobilização. E agora estão querendo convocar outro. Estão querendo convocar outro para o final de semana. E eu tenho certeza que vai ser mais uma vez, mais uma chacota da esquerda, porque perderam o poder de mobilização. E o povo está com Bolsonaro.